Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Itapuranga, a 160 quilômetros de Goiânia. Quatro depósitos clandestinos funcionavam como verdadeiras fábricas de peças falsificadas que eram vendidas em oficinas de todo o Brasil. A gente consegue ver dos pedidos que são atendidos pela empresa, que a gente encontrou no local documentação, de pedidos para todo o país praticamente. A justiça decretou a prisão do líder do esquema, mas ele está foragido. As peças eram trazidas da China com declarações falsas de importação e depois eram vendidas como se fossem de marcas famosas. Foram apreendidas 300 mil peças de carros e motos, como velas, pastilhas de freios, kits de pistão e motor. O consumidor comprava as peças sem saber que estava levando um produto de qualidade inferior, que colocava sua própria vida em risco. E ao contrário de uma camiseta falsificada, que a pessoa compra e sabe que ela simplesmente vai desbotar, no caso de uma outra peça falsificada, isso atenta contra a segurança da sua família. O mercado de peças falsificadas movimenta 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Além do prejuízo para os cofres públicos, um risco para o consumidor. Quando você coloca uma peça no seu carro, no seu veículo, sem saber a origem, a procedência, você está gerando um risco para você, para terceiros, para o seu patrimônio e principalmente para a sua família. Então, vamos lá.